Vamos lá, qualquer um que está na internet e possui mais de dois neurônios na cabeça sabe que o TikTok é uma rede social escrota, na verdade é a rede social mais escrota que a gente tem na atualidade a quantidade de conteúdo cringe, a quantidade de conteúdo porco e a quantidade de porcaria que a gente tem naquela rede social não está escrita, é realmente muito lixo, é muito lixo concentrado e olha, a gente já cobriu aqui na central diversos, diversos desafios imbecis, desafios retardados, desafios perigosos que envolviam pessoas literalmente lambendo privadas, envolviam pessoas literalmente machucando seus parentes e os caras lá no bem bão, os caras rindo, achando que é a coisa mais da hora do mundo bora colocar a nossa família, bora colocar os nossos amigos em risco, bora machucar os nossos familiares só pra conseguir clique nessa rede social porca mas honestamente galera, o tema de hoje prova que a porra do TikTok está mais escroto do que nunca quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu acho que não se sabe pra vocês, isso é absurdo que acreditem ou não, mas no TikTok, está rolando o que? o incrível desafio George Floyd é o desafio daquele rapaz, né, que acabou levando todo esse protesto, está rolando nos Estados Unidos e no mundo inteiro sobre racismo, que envolve literalmente você tirar uma foto ou gravar você com a sua perna em cima do pescoço do seu amigo que desafio legal, né cara, que desafio show assim, né puta que pariu, velho, puta que pariu é, Lion, como não estamos na Twitch, eu vou dizer isso aqui é o desafio mongoloide das pessoas do TikTok porque cara, quem em sã consciência vai pensar vou acordar hoje e o que farei? vou fazer um TikTok, sei lá, mostrando eu cozinhando não, vou fazer mostrando o meu dia a dia não, vou gravar o desafio George Floyd porque eu quero zoar uma pessoa que morreu por racismo incrível, cara, vocês são geniais, velho vocês são gênios, cara, do humor muito engraçado, está todo mundo rindo da piadinha de vocês puta que pariu, velho eu pensava que não podia ficar pior, mas cada vez mais o TikTok supera olha, a gente vai passar pra vocês todo esse absurdo vocês vão ficar sentindo do que está rolando mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outro às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada e galera, se você está ciente das últimas novidades da Interwebs ou do mundo em geral você está sabendo, é claro, dos grandes protestos que estão rolando na grinha até aqui no Brasil contra o racismo essa grande onda de movimento Black Lives Matter essa onda contra o racismo está rolando porque nos Estados Unidos a gente acabou de ter um evento muito triste, muito pesado que foi um assassinato cometido por um policial simplesmente por causa de racismo aconteceu em Minnesota em que um jovem negro chamado George Floyd foi asfixiado ter passado uma nota que poderia ser falsa se não me engano, uma nota falsa de 20 dólares e a polícia foi lá e averiguar, foi investigar beleza, pegaram o George Floyd, pegaram seus amigos algemaram eles colocaram o George Floyd no chão, no meio da rua do lado da viatura chamaram diversas outras viaturas pra três caras que não estavam violentos, que não estavam se rebelando contra os policiais não estavam fazendo nenhum tipo de de movimento brusco mas chamaram eles, chamaram todos os reforços e acredite ou não, três policiais ficaram montados em cima do pescoço de George Floyd ele, algemado com a barriga pra baixo na rua e três policiais sentaram em cima dele montaram em cima do George Floyd e um colocou a sua perna colocou literalmente todo o seu corpo o seu joelho por cima do pescoço de George Floyd a gente tem imagens das câmeras de segurança das pessoas que gravaram esse incidente na rua em que ele passou oito minutos sendo asfixiado pelo policial pedindo socorro pedindo pra ele por favor sair falando que ele não conseguia respirar e o policial não se moveu depois de oito minutos George Floyd simplesmente desmaiou uma ambulância foi chamada pro local mas ele já havia morrido George Floyd é o rapaz que literalmente morreu por causa de racismo e cara todo mundo gravou isso ao vivas nas ruas de Minnesota eu não preciso nem dizer que os americanos ficaram absurdamente revoltados com essa situação diversos protestos começaram a acontecer desde então e cara a gente já está no décimo dia de protestos nos Estados Unidos que já envolveu cara todas as cidades capitais a gente está falando de Nova York Los Angeles a gente está falando da Flórida e até a capital Washington também teve protestos violentíssimos com carros capotados carros que atearam fogo nos carros delegacias também que pegaram fogo a gente está falando de protestos muito violentos com noites de saques diversos comércios invadidos distritos sem polícia simplesmente pelo fato de que os protestantes estavam atacando policiais então a gente estava numa situação de caos nos Estados Unidos por causa que além disso tudo ter rolado os policiais envolvidos não haviam sido presos agora no décimo dia os policiais já felizmente foram presos estão sendo indiciados e agora os protestos estão mais pacíficos mas de qualquer maneira esse movimento de Black Lives Matter esse movimento contra o racismo vai continuar não só nos Estados Unidos mas no mundo inteiro por um bom tempo porque com certeza isso acordou a população a um problema que até hoje continua rolando e cara nessa situação super delicada que está todo mundo debatendo todo mundo fazendo a sua parte para a gente conscientizar a população para todo mundo fazer a sua parte e deixar bem claro que não faz o menor sentido a gente ter qualquer tipo de preconceito com cor gênero raça qualquer coisa qualquer coisa acredite ou não a porra da galera do TikTok acha legal a gente fazer um desafio baseado no que aconteceu então o que está acontecendo é que diversos jovens estão postando em diversas redes sociais especialmente no TikTok o hashtag George Floyd Challenge que envolve justamente você tirando uma foto ou gravando um vídeo de você colocando o seu joelho por cima do pescoço de um amigo enquanto ele fala que está sem ar fala que não consegue respirar então não preciso nem dizer a insensibilidade a babaquice dos usuários do TikTok ao fazerem uma coisa dessas porque olha a gente já viu o desafio de engolir sabão sabão em pó a gente já viu o desafio de lamber privada a gente já viu o desafio de dar rasteira no amigo já viu o desafio de sal agora uma insensibilidade dessas cara no momento desse no momento tão tão perigoso que a gente está hoje em dia de protestos é sério que a galera vai fazer uma coisa dessas meu amigo meu amigo eu fico pasmo e eu fico revoltado com o nível que essa porra dessa rede social tem é a galera faz de tudo hoje por meia doze de cliques né vocês não podem será sei lá fazer um conteúdo decente fazer qualquer coisa tudo bem que eu sei que é o TikTok é muito difícil ter um conteúdo decente lá né 99,9% é bosta a gente não gosta da plataforma a gente acha que é cringe os vídeos a gente tem cada vídeo cringe cara nossa o Waze nosso editor vai botar uns vídeos cringe pra vocês de TikTok vocês vão ficar tipo what the fuck o que esses caras estão fazendo né então cara assim beleza conteúdo pode ser ruim mas quando chegou o ponto de você fazer um conteúdo que você tá tipo indo contra algo que tá fazendo tipo uma mano basicamente os Estados Unidos virou do avesso tá virando The Division lá nos Estados Unidos você que já jogou ou conhece o game sabe do que a gente tá falando sabe então mano tá tipo um caos lá já melhorou bastante né claro depois que prenderam os policiais na verdade não sei nem se prenderam todos eu acho que prenderam só o cara que tava com o joelho em cima enfim e cara tipo eles estavam saqueando as coisas estavam tipo destruindo coisas tudo bem que a gente não concorda com tudo que tá acontecendo ali na questão dos protestos porque tipo a gente acha que teve um pouco passaram um pouco do ponto né na questão da violência mas a gente não pode negar que é um momento muito difícil é um momento tipo crítico do mundo inteiro não é só dos Estados Unidos porque isso acontece no mundo todo a gente também tá falando de uma coisa crítica que também é abuso policial né que também envolve ali o caso do George Floyd então cara os caras fazem esse tipo de de videozinho é ridículo aí depois se espalhou também um monte de gente começou a postar foto em Facebook Instagram tá ligado tipo mano vocês tem probleminha vocês tem algum problema vocês não tem tipo o mínimo de sensibilidade com a situação agora velho é sinceramente cara eu perco eu perco a esperança na internet porque no momento que a gente tá não tem mais essa de ah eu vou postar algo na internet que eu pense vou postar na internet algo que eu acredito ou vou postar alguma coisa na internet que eu tenho prazer em fazer eu vou postar o que tá em alta porque eu quero ganhar uns cliques e nem que seja pra poder zoar um negro que morreu por um abuso policial e o pior que não é nem por piada porque vai ter muita gente que vai falar ah mas vocês falam tanto de humor vocês falam que não deve ter censura que se é piada whatever tá mas galera a grande questão dessa situação toda é que eles não estão fazendo isso por humor eles não estão fazendo isso por graça eles estão fazendo isso literalmente por cliques é uma situação tão nojenta que esses jovens do tiktok estão fazendo toda essa gentalha todo esse desafio insensível pra caralho simplesmente pra conseguir cliques cara pra conseguir atençãozinha em rede social porca é com certeza uma falta de fé na humanidade que não tem como voltar atrás cara não tem como voltar atrás isso aqui não é uma crítica isso aqui não é pra ser humor isso aqui é literalmente só pra ser um caça-clique às custas do sofrimento dos outros e eu acho que tem que ter liberdade de expressão mesmo eu digo que tem que ter liberdade da pessoa ir no tiktok postar esse tipo de conteúdo pra que? pra gente vir aqui ver isso e saber o que não fazer é basicamente isso você tem total direito de falar o que você quiser de fazer o que você quiser mas a gente vai criticar a gente não concorda cara é absurdo é realmente absurdo isso aqui não é só o começo das críticas ao tiktok porque recentemente em diversas diversas websites começaram a postar que o tiktok tava sendo justamente o alvo de acusações em que ele estava censurando vídeos com a hashtag black lives matter então logo nesse momento em que tá todo mundo no movimento pra conscientizar a galera pra acabar com esse preconceito acabar com esse racismo né valorizar as vidas das pessoas o tiktok tava simplesmente não compartilhando esses vídeos e eu não digo tipo a plataforma eu digo a plataforma inteira não permitindo que esses vídeos entrassem em alta diversos usuários estavam relatando que ao utilizar essas hashtags os vídeos simplesmente não tinham visualização e aí depois eles pediram desculpas falando que um problema técnico aparentemente estava fazendo com que esses posts não recebessem visualizações mas porra mano quanto desafio merda quanta bosta que a gente já viu no tiktok compartilhado pra caralho e nunca deu bug quando é pra ser alguma coisa dessas quando é pra ser uma utilidade quando é pra ser uma coisa pra conscientizar a galera aí deu bug putz aí foi um glitch temporário segundo eles foi porque deu mais de 2 bilhões de visualizações não sei o que e bugou tá mas a galera faz desafiozinho aí toda hora bomba e continua tendo visualização aí porque era uma coisa sensível vocês tiraram é tipo o youtube o youtube ele tava bloqueando qualquer tipo de vídeo que falava sobre o ser vírus né e aí o que aconteceu depois eles pediram desculpa e falaram que iam liberar ah não se você estiver falando sério sobre a coisa se não for fake news a gente deixa tipo mano sinceramente velho eu não confio nesse papinho não é desculpinha claramente uma desculpinha eles realmente não queriam permitir esse tipo de conteúdo mais sensível mas honestamente não se trata de um conteúdo sensível se trata de um movimento global não é só aqui no Brasil não é só nos Estados Unidos o que tá acontecendo agora é global e honestamente é uma coisa que precisa ser discutida precisa ser debatida porque independente de tudo o racismo acontece cara continua a acontecer depois de todos esses anos eu gosto de acreditar que a gente já tá numa sociedade moderna globalizada e que racismo e preconceito são uma coisa que honestamente não deviam nem estar mais sendo debatidos porque não era pra ter mas infelizmente esse caso de George Floyd faz a gente se lembrar que ainda existem pessoas escrutas e pessoas escrutas com poder que elevam essas situações nojentas já melhorou bastante mas não tá nem perto de ser o ideal de maneira alguma honestamente e é cara com e é com esse desafio ridículo que a gente tem que passar pra vocês essas notícias pra vocês ficarem sem o que tá acontecendo pra vocês não permitirem que coisas assim continuem rolando e pra conscientizar a galera de que mais do que nunca o TikTok é o lixo da internet é o escroto da internet é uma plataforma que claramente não tem qualquer tipo de moderação dos seus usuários eles permitem esse tipo de conteúdo insensível permitem esse tipo de bosta permitem desafios perigosos e ninguém faz porra nenhuma então meu amigo eu te pergunto até quando vai continuar rolando essa porra até quando não vai ter uma moderação decente no TikTok vai ter que morrer alguém vai ter que ter alguém ser vítima de algum desses desafios e aconteceu né e aconteceu né naquele desafio lá da rasteira infelizmente então cara eu fico pasmo e cara mesmo eu fico mais enojado com essa rede social honestamente depois de passar tudo isso pra vocês eu só consigo falar uma coisa o que vocês me dizem disso tudo o que vocês me dizem desse desafio o que vocês me dizem do posicionamento do TikTok em relação a isso tudo deixem sua opinião nos comentários e bora debater beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu tchau 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 tchau